Fala pessoal, tudo bem com vocês? Desejo que sim! Hoje eu trago um projeto de artesanato bem bacana para dedicar a você que está aí desempregado, que está ocioso para você que tem ferramentas tipo serra de bancada, furadeira e outras ferramentas que por algum motivo você parou de usá-las Também quero dedicar esse projeto a você que tem uma economia aí na poupança e não sabe como fazer esse dinheiro se tornar um capital de gírio Então eu vou te ensinar como fazer um engradado desse aqui, de madeira bem bacana para ser usado com garrafas de cerveja long neck Então eu vou soltar a vinheta que é bem curta e volto para passar as medidas para você Música Bem, de volta para darmos início a confecção do engradado para garrafas de cerveja long neck Antes eu quero pedir a você que tenha paciência, não pule o vídeo Talvez essa primeira etapa aqui fique um pouquinho longo porque é necessário que eu passe aqui as medidas de corte para você, tá bom? Essas medidas elas já estão aqui bem fácil para você só chegar, fazer o corte e montar Ok? Não vai ser preciso calcular o diâmetro da garrafa, né? Porque esse cálculo eu já fiz antes, então eu já vou estar passando isso aqui para você de uma maneira bem fácil Então vamos lá Primeiramente eu vou passar o nome da madeira Essa madeira aqui é chamada de compensado virola Ela é vendida em broco, né? Ou chapa No tamanho de 1,60m por 2,20m A espessura dela aqui é de 8mm Vamos precisar para fazer a parte da frente e a parte de trás desse engradado De quatro cortes desse aqui, ó Que tem 4,5cm por 22,5cm Dois vão ficar na parte da frente E dois na parte de trás do engradado Vou tirar ele aqui Esses dois aqui, ó Vai ser a parte esquerda e direita desse engradado Essa peça aqui, ela está com um corte de 13,4mm De altura ela tem 15cm Daqui a pouco eu falo desse furo aqui, ó Vamos precisar também de um corte de MDF Que vai ser para o fundo de 15,5cm Ok? E 22,5cm Eu sempre coloco um pouco Uns 2mm a mais para depois fazer o acabamento Vamos precisar também, ó De cortes como esse aqui, ó Eu não tenho mais essa madeira de 8mm Então eu trouxe esse aqui que já está pronto Para exemplificar Vou precisar de dois cortes desse aqui, ó Desse tamanho aqui Todos esses três cortes aqui, ó Esse principal e esses dois aqui Ela tem uma altura de 8cm Então a altura vai ser igual para os três cortes E o corte maior ele vai ter 20,5cm Esses dois cortes aqui ele vai ter 13cm Beleza? Esse encaixe aqui eu fiz da seguinte maneira, ó Vou usar esse exemplo aqui, ó Tá vendo? Esse exemplo aqui para exemplificar esse que está pronto Como eu tenho um corte de 8cm de altura Para que esse encaixe aqui, ó Se encaixe certinho, tá bom? E fique na mesma altura aqui, ó Eu preciso ajustar o disco de serra Numa altura de 4cm Então eu vou levantar o disco de serra até 4cm Faço o primeiro corte em uma das peças Depois faço o segundo corte ou terceiro Dependendo do projeto E em seguida eu venho aqui, ó E faço esse tipo de encaixe aqui Que vai dar certinho na altura, ó Tá vendo? Outro detalhe aqui é que essa abertura Ela tem que ter a distância, né? Daqui para cá Da espessura da madeira Se a madeira aqui eu estou usando Essa madeira aqui com espessura de 8mm Essa abertura aqui tem que ser com 8mm E um pouquinho de nada Passando Que é para poder Você colocar assim de uma maneira bem prática, ó Tá bom? Na hora de encaixar Isso é para quem tem serra de bancada E que está aí parado, tá bom? Quem não tem e que pretende comprar Então já fica aí a dica Esse outro detalhe aqui, ó É o engradado que eu fiz Que eu mostrei para você agora há pouco Ele tem um corte aqui Tipo um elipse, né? Dessa maneira aqui que eu fiz Numa serra de tico-tico Essa é a primeira vez que eu faço Um engradado desse Usando um corte circular É feito com a broca Fostner Tá bom? Que é essa broca aqui, ó Então já estou passando já O tipo de ferramentas Que eu usei aqui Nesse caso Esse orifício aqui eu fiz Usando a furadeira de bancada vertical Você pode usar uma furadeira manual Que vai dar certo do mesmo jeito Para que eu tenha Essa margem aqui, ó Com 10 milímetros O que é que eu fiz aqui? Se eu estou usando uma broca Fostner De 3 centímetros Eu divido aqui, ó Se a broca tem 3 centímetros Dividido por 2 vai dar 1,5 Se eu quero aqui de margem 10 milímetros Ou 1 centímetro Então eu calculo 1 centímetro Mais 1,5 centímetro Vai dar 2,5 centímetros Então eu já calculo aqui Daqui até cá Como eu fiz aqui nesse exemplo Aqui é a margem De 1 centímetro Que é essa margem aqui, ó E se eu quero ela E se eu quero deixar essa margem Com 1 centímetro Em vez de eu calcular 1 centímetro Aqui Depois eu coloco mais 1,5 Aqui eu já faço assim Se eu dividir 3 por 2 Vai dar 1,5 Com mais 1 Que é a margem Somando com 1,5 Vai dar 2,5 Então eu já venho daqui Para cá com a trena E coloco 2,5 Achei aqui o ponto, né? Coloco aqui um ponto Onde vai ser o... Onde a broca vai... Essa broca fosta aqui Vai se centralizar Daqui para cá Eu tenho 13 centímetros E 4 milímetros Dividido por 2 Vai dar 7,7 Não, vai dar 6,7 Então eu venho aqui E marco também Então eu já encontrei o centro, ó Quando eu furar aqui Essa margenzinha aqui, ó Essa borda Ela vai ficar com 1 centímetro Ou 10 milímetros Tá bom? Vamos também precisar De um pinador, né? Pneumático Que é esse aqui De pino F10 E F20 Ok? Aí você me diz Como eu já falei em outro vídeo Pô, o malcarno tem a ferramenta profissional Para adiantar o trabalho Quando eu comecei Eu tinha um martelo Pregos pequenos Para as madeiras mais grossas Essa aqui tem 2,5 centímetros E esse aqui Ele tem 10, 10 1 centímetro Tá vendo que ele é menor Passada aí a dica Das ferramentas, né? E materiais Que vou usar Vai ser preciso também de cola Cola branca Extra forte E lixa Número 80 E também 220 Que é para o acabamento Tá bom? Eu não tenho aqui Porque está em outro local Mas a lixa que vai ser usado Para esse projeto aí Quando você fizer Vai ser 80 De número 80 A 220 Beleza? Que é para o acabamento Agora vamos começar a montagem Desse engradado Bem Peguei aqui Uma das partes Que vai formar aqui o caixote Vou colocar cola aqui Cola branca Extra forte Essa aqui é da Norcola Beleza? Vou fazer isso aqui Vou alinhar Alinhei aqui a madeira E vou usar agora o pinador Aqui já foi colocado um Vou colocar o outro Aqui Tchau Tchau Aí A O Agora eu vou colocar a cola aqui, ó, toda essa área, ó. Pronto, venho com a chapa aqui de MDF, vou ajustar aqui pela frente, ó, alinhando aqui na lateral, nessa lateral e também nessa outra lateral aqui, percebendo o alinhamento com os dedos. Estando ok, ó, venho aqui agora, ó, coloco um pino aqui e um outro aqui, ó, aí eu viro, você percebe que aqui ele tá fora do esquadro, ó, tá vendo? A madeira tá pra cá, ó. No momento que eu fizer isso aqui, ó, e puxar, jogar esse outro lado pra cá, aí ele vai, essa parte aqui de trás vai puxar, né, um pouco o engradado e vai trazer para o esquadro, ok? Venho novamente aqui, ó. Pronto. Aqui eu não vou colocar pinador porque eu vou colocar peso aqui, então a cola vai secar e segurar, ok? Olha aí, ó, ficou dessa maneira aqui, ó. Tá vendo? Então eu vou dar um tempinho, vou colocar um peso aqui e daqui a pouco eu volto. Pronto. Fundo do engradado já secado aqui, né, na cola. Vou colocar essa divisória aqui dentro, ó. Você perceba que essa divisória aqui, ela tá com folga tanto pra esse lado, ó, quanto pra esse outro lado aqui, ó. É importante que você deixe com essa folga pra que ela não entre tão justa e depois fique difícil tanto pra entrar quanto pra sair, tá bom? Quero passar aqui outro detalhe que é em relação aos cortes, né, que eu havia falado pra você aqui, ó, desses encaixes. Se você não quiser fazer ela assim encaixada por demorar mais, né, na confecção, você pode usar uma madeira, ela, tipo assim, ó, aqui dentro, colada assim, ó, como tal, ó, dessa maneira aqui, de canto a canto. Aí você faz um pouquinho de nada justo, né, que é pra poder ela se encaixar aqui e ficar bem coladinha. E depois você fazer colada também dessa maneira. Corta as pecinhas de um lado e de outro e vai colando. Agora eu vou colocar aqui as garrafas pra gente ver se ficou tudo certinho. Agora eu quero passar uma dica bastante importante pra você, que é em relação a essas quatro garrafas aqui de marcas diferentes. Essas duas primeiras aqui é da marca Heinecker. Essa primeira aqui, ela tem um diâmetro de 5,5 milímetros. Essa outra aqui, que é um pouquinho maior do que ela, tem 5 centímetros e 8 milímetros. Já essas duas aqui, que é da Skoll e da Antártica, essa aqui é a Skoll Beach, beleza? E essa aqui, que é da Antártica, ela tem um diâmetro de 6,2 milímetros. Então, essas medidas aqui de diâmetro, ela se adequa certinho a esse tipo de engradado. Agora vamos ao teste das garrafas aqui dentro do engradado, beleza? Então eu vou colocar essa aqui, essa segunda, terceira, quarta. Todas elas estão entrando com facilidade aqui dentro do engradado, tá vendo? Assim ficou a nossa peça. Olha aí, ficou bem bacana. Vou mostrar um detalhe pra você que ainda acompanha aqui o conteúdo, em relação a essa parte aqui de baixo, beleza? Outro detalhe que eu quero mostrar em relação a essa madeira daqui de dentro, que faz a divisória, essa e essa. Eu tinha mostrado antes que ela tem uma altura de 8 centímetros, tá bom? Essa última madeira aqui, daqui de baixo, até onde está a chapa de MDF, ela tem 8 centímetros de altura, tá bom? Então, essa madeira aqui está cortada nessa altura. Isso pra uma questão de estética. Você pode fazer esse corte nessa altura aqui, ou na altura dessa madeira aqui. Eu não gosto aqui, feito aqui, ela terminada aqui no meio, porque fica muito feio. Então você, quando for fazer o seu engradado, você escolhe ou deixa aqui, nessa altura, ou nessa altura aqui de cima. E aí, gostou do conteúdo de hoje? Foi útil para você? Espero que sim. Peço que você tome iniciativa agora, aproveite aquelas ferramentas que estão aí guardadas por algum motivo, e as usem para fazer peças artesanais, como essa aqui, por exemplo, tá bom? E você que tem uma pequena economia guardada aí no banco, onde está correndo pouco juros, pegue essa sua economia, compre ferramentas, madeira, e passe a fazer peças artesanais, como essa aqui, ou como outras que você pode acompanhar no meu Instagram, que é o Artesanatos na Vitrine. Lá tem essa peça aqui e outras que você pode acompanhar. Então, fazendo isso, você vai fazer com que esse dinheiro que você tem se torne um capital de gírio, tá bom? Se gostou mesmo deste conteúdo, deixa aqui seu like, faça seu comentário, compartilhe esse conteúdo com outras pessoas que gostam de marcenaria ou artesanato. Faça um convite também para que você venha se inscrever no canal, clicando nessa palavrinha aí, inscreva-se, em seguida ative o sininho de notificação, e em seguida clique na palavra todos, para que você possa receber os vídeos novos que eu vou estar postando aqui no canal, tá bom? No mais, um forte abraço a todos, e fiquem com Deus!